Imagine, uma força da natureza tão poderosa que pode moldar continentes, lançar rochas incandescentes a quilômetros de altura e até mesmo influenciar o clima global. Essa força é o poder dos vulcões. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios do vulcão Merapi na Indonésia. O Merapi, um gigante adormecido na Indonésia. Nosso planeta é inquieto, com montanhas crescendo em ondas de rocha derretida. A cada minuto, em algum lugar da Terra, um vulcão entra em erupção. As pessoas se iludem com uma sensação de segurança. Pensando que se não houve uma erupção por um tempo, talvez o vulcão tenha se tornado adormecido ou até mesmo extinto. Invisíveis e subaquáticos, lentos e poderosos ou violentos e explosivos, os vulcões são tão perigosos quanto inspiradores. É uma batalha constante para os socorristas, e a melhor maneira de prevenir desastres é garantir que as evacuações aconteçam antes da erupção. Embora seu poder destrutivo seja implacável, os vulcões também são essenciais para a vida na Terra. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem em ou perto de vulcões ativos. É o magma quente interagindo com as águas subterrâneas, uma combinação explosiva. Por bilhões de anos, os vulcões moldaram a Terra, nossa atmosfera e impulsionaram a evolução, e mais recentemente, mudaram o curso da história humana. Como nos preparamos para o perigo sempre presente da erupção vulcânica, e que tipo de alerta devemos esperar? Ao redor do mundo, a humanidade existe há momentos da catástrofe. O desastre borbulha abaixo da superfície da Terra, ataca dos céus ou nos envolve do mar. Mas não estamos simplesmente à mercê do nosso planeta. Em nossa busca pela indústria, conectividade global e alcance das estrelas, vidas foram perdidas. Os desastres revelam o melhor e o pior da humanidade, à medida que uma tragédia se une à outra. Como esses desastres ocorrem e quais lições podem nos equipar quando a catástrofe atingir novamente? Na ilha de Java, o Monte Merapi é o vulcão mais ativo da Indonésia. Elevando-se a quase 3 quilômetros de altura, a fumaça pode ser frequentemente vista saindo do cume. O Merapi paira sobre a cidade de Yogyakarta e seus 400 mil residentes, em um país que é um dos mais densamente povoados da Terra. Milhões de pessoas vivem nas proximidades do Monte Merapi, então mesmo que esse vulcão tenha uma erupção pequena, os impactos podem ser bastante difundidos. Mas esta não seria uma pequena erupção. No final de outubro de 2010, o Merapi começou a tremer. Avalanches foram relatadas. Os vulcanologistas mediram a atividade sísmica aumentando para 500 terremotos vulcânicos em apenas um fim de semana. Seus instrumentos indicaram que rocha derretida, ou magma, havia subido para cerca de um quilômetro abaixo da superfície. Em muitos vulcões, esses sinais podem aparecer e então tudo se acalmar. No caso do Merapi, quando você começa a ver essa convergência de fatores, você pode ter certeza de que algo vai acontecer. De forma ameaçadora, uma cúpula de lava ameaçava transbordar a cratera. As cúpulas de lava são formadas por magma que é muito viscoso para fluir, então ele rompe na superfície e se acumula ao redor da abertura. Esta estava se expandindo em quase quatro vezes o seu tamanho todos os dias. Quando uma cúpula de lava entra em colapso, geralmente forma o que chamamos de fluxo piroclástico. Os fluxos piroclásticos são um dos perigos vulcânicos mais perigosos do planeta. Em 25 de outubro, o governo indonésio elevou o alerta ao seu nível mais alto quando o Merapi começou a entrar em erupção. Pelo menos 19 mil pessoas que viviam em um raio de 10 quilômetros foram obrigadas a evacuar a zona de perigo. O Monte Merapi é certamente um dos vulcões mais monitorados da Indonésia, com uma equipe dedicada lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. No dia seguinte, o Merapi explodiu. Isso não foi tão surpreendente. Pequenas erupções ocorrem a cada 2 a 3 anos, as maiores a cada 15 anos ou mais. O que foi incomum desta vez é como o Merapi entrou em erupção. A erupção de 2010 foi diferente porque o magma parecia estar mais carregado com gás vulcânico, o que produziu uma explosão muito significativa que gerou uma explosão lateral de detritos de rocha e material de cinzas vulcânicas que então desceram o vulcão como fluxos piroclásticos. Um fluxo piroclástico é uma torrente de gás quente e rochas que se move rapidamente e pode atingir velocidades de até 700 quilômetros por hora em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Os gases abrasadores e a alta velocidade os tornam particularmente letais, pois incineram tudo em seu caminho. Se você não for morto por um golpe em seu corpo por um dos fragmentos, você sufocará por causa da inalação de gás e, ou será cozido porque a temperatura do fluxo é muito alta. Para explicar por que o Merapi é tão explosivo, precisamos entender o que está acontecendo nas profundezas da superfície da Terra, na sala de máquinas dos vulcões e terremotos. A crosta terrestre é composta por várias peças chamadas placas tectônicas que estão sempre em movimento. É por isso que os continentes mudaram ao longo do tempo geológico profundo. As placas tectônicas flutuam sobre o manto abaixo, empurrando e dobrando nas bordas onde colidem. Onde as placas se dobram lentamente para cima, elas criam novas cadeias de montanhas ou continentes. Onde elas são empurradas para baixo de seu vizinho, a crosta é reciclada conforme a placa descendente vai mais fundo na Terra. À medida que desce, aquece e partes dela começam a derreter. São esses lotes de rocha derretida, ou magma, que começam a subir através da placa sobreposta e, eventualmente, entram em erupção na superfície da Terra, formando uma linha de vulcões que constitui o que chamamos de anel de fogo do Pacífico. Três se aborda do Oceano Pacífico e você o encontrará cercado por uma série quase contínua de 40 mil quilômetros de linhas de falha. Abrange toda a circunferência do Oceano Pacífico e contém quase 80% dos vulcões ativos e adormecidos da Terra. Existem 129 vulcões ativos somente na Indonésia. O Merapi é um deles, mas o que o torna tão explosivo? Normalmente, o que encontramos é que nos limites das placas convergentes podemos gerar magmas que são muito pegajosos e esses magmas podem conter muito gás. É a fase gasosa que fornece muita energia que pode impulsionar erupções vulcânicas realmente explosivas. A razão pela qual há muito mais gás dissolvido no magma do Anel de Fogo é porque estamos reciclando água do mar e outros compostos que podem ser voláteis. Há uma enorme diferença de volume entre a água dissolvida e a água como gás, e à medida que esse gás se expande, ele impulsiona as erupções explosivas. Todas, exceto três das maiores erupções do mundo nos últimos 12 mil anos, foram vulcões no Anel de Fogo. O Merapi é um deles e ainda não terminou. Também não está sozinho. O Despertar do Monte Ontaki no Japão O Anel de Fogo do Pacífico atravessa o Japão. Como a Indonésia, o Japão tem uma população densa de mais de 100 milhões de pessoas vivendo com mais de 100 vulcões ativos. Na verdade, a paisagem do Japão é um arquipélago de estratovulcões. Localizado a 200 quilômetros a oeste de Tóquio, o Monte Ontaki é o segundo maior vulcão do Japão, depois do Monte Fuji. Um destino popular para caminhantes e turistas, a última erupção significativa do Ontaki foi em 1979, sem perda de vidas humanas. Por 35 anos, a montanha permaneceu quieta até 27 de setembro de 2014. Centenas de caminhantes estavam aproveitando as áreas superiores perto do cume quando, de repente, o impensável aconteceu. Poucos minutos antes do meio-dia, sem qualquer aviso, o Ontaki explodiu. Estrondos estrondosos dividiram o ar silencioso quando um lado da montanha se abriu, expelindo cinzas quentes e gás tóxico. A erupção do Ontaki não foi prevista porque a atividade sísmica usual que precede uma erupção, causada pelo magma se esforçando contra a crosta terrestre, não ocorreu. A explosividade do Ontaki originou-se em vapor superaquecido no que é conhecido como uma erupção freática. Uma erupção impulsionada por vapor é quando temos um corpo de magma que sobe pela superfície e interage com um corpo de água, que pode ser água subterrânea ou água superficial. A água fica superaquecida a vapor, está sob pressão e, se essa pressão aumentar para que as fraturas possam ser abertas na superfície da Terra, essa pressão é liberada imediatamente como uma onda explosiva ascendente de água quente, vapor e, no processo, muitos detritos de rocha fina dessas novas fraturas são quebrados e também ejetados junto com o vapor. Uma mistura letal de gás escaldante e rocha pulverizada explodiu do flanco do vulcão em uma onda piroclástica. E, claro, qualquer um dos caminhantes que estavam na região próxima ao Cume foi inundado por esta nuvem, este fluxo de detritos e vapor que atingiu até 3 quilômetros de distância da fonte. No dia seguinte à explosão, mais de 200 socorristas foram mobilizados em esforços de resgate. Mas devido à atividade contínua do Ontaki, os esforços de resgate foram prejudicados. Um mês após a erupção inicial, o número de mortos foi finalizado em 63. 63. Seis corpos de caminhantes nunca foram recuperados. O perigo dessas erupções explosivas é óbvio. Elas são poderosas, imprevisíveis e destrutivas. Mas mesmo vulcões relativamente calmos e dóceis podem ser prejudiciais. E aí E aí Obrigado.